Olá, pessoal. Olá, pessoal. A disciple of Pandit Jasrajas. She spent several years with the Jaipur Khairana. Now, if you want to go beyond that, please Google her. Because I'm out of my depth. I do know that she is... She's widely traveled. She's performed in the UK. She performs in the US. She performs in Japan. She's performed... She's invited to these wonderful, wonderful forums. Now, I've got to tell you, I haven't heard Marina sing live in public ever before. Smita has at Nitu Mami's place. And she came back. She was absolutely raving about her music. Okay? And well, that was that. Till two months ago, Suvir was over. And again, he started talking about Marina. And he introduced me to a couple of her recordings. And I was absolutely enchanted. And then Suvir spoke the magic words. He said, Rahul Bhaiya, Marina can come and sing at your house, if I ask her. And I couldn't believe it. And he immediately called her. And Marina said, Yes! And here she is. Folks, I give you Marina Ahmed. Please give her a big welcome. Now, hang on just a minute. Let me refer to my notes here. I also want to introduce her accompaniment. There we go. So, on the sarangi is Shri Vinod Mishra. Thank you very much. Harmonium pe Zakir Dholpuri saham hai. Son of Leep, Muhammad Dholpuri ji. And tabla pe Shri Rupak Mitra. Give them a big welcome. So, without much ado, I'll hand this over to you. Thank you so much for doing this for us, Marina. Thank you so much. So, I'm starting with Raag Bhaagishri. So, Raag Bhaagishri is a very romantic, sad Raag. And that's it. That's it. Thank you. And Gwadi, thank you. And I'm a student. Eu sempre quero ser um aluno. Há muitos, muitos erros. Os erros são meus. E o que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. O que você quer fazer, ele é para todos os meus gurus. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Amém. 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 para a pronunciação, para tudo. 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 Mujhhe dooste banke Dagaan da Mujhhe dooste banke 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 O shagir que é tu? Tera jaman lene que vazne é Amém. 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 Uma forma de formação, uma forma de formação, uma forma de formação de tempo, mas essa é a nossa identidade. Nós não temos nada que o nosso pastor e o nosso pai não tivéssemos. Nós estamos hoje em frente com os instrumentos que muitos dos que estão colocando em suas mãos, e eles precisam fazer isso, eles precisam fazer isso, eles precisam fazer isso. Este é o nosso irmão e o nosso guruji, Pandit Mukesh Sarmazhi. E, hoje, vamos fazer algumas coisas sobre vocês. A primeira coisa, é a raag megh. A raag megh diz que a raag megh é 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 que o raag megh é que que o raag megh diz que a raag fica relaxada. Se eu quiser dizer a raag em uma forma de dizer, então a raag megh é que a raag meia fez a raag meia fez e quando ela fez raag a raag deepak raag deepak foi 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 so much by singing such a raag that they had to call two raginis to sing raag make to get him back to the normal form so this is raag make for you and and it goes , if you feel the wrong thing, no, no, if you feel that something wrong has happened, forgive me, our Guru has given us the full potential and everything that is also our O meu pai será muito obrigado. Meu pai será feliz por ele. Obrigado por ele. Amém. 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 O que você pode dizer? Não. Por favor. Os pais são muito mais altos, e mais altos. O que você quer dizer que você quer dizer? No. É um dos primeiros que eu quero dizer que eu não posso dizer que eu não posso dizer. E as filhas que eu quero dizer O que é o que é o que é o que é? . 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você é Goutam? Goutam não vai. Você é Goutam? Goutam não vai. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Moura, Moura Sala, Moura Sala, Moura Sala, Moura Sala. Moura, Moura Sala, Moura Sala, Moura Sala, Moura Sala. Mora saia, mô se vô lê, mô se vô lê, mô se vô lê. Mora saia, mô se vô lê, mô se vô lê. Mora saia, mô se vô lê, mô se vô lê, mô se vô lê. Mora saia, mô se vô lê, mô se vô lê, mô se vô lê. Mora saia, mô se vô lê, mô se vô lê, mô se vô lê. Mora saia, mô se vô lê, mô se vô lê. Mora saia, mô se vô lê, mô se vô lê. Mora saia, mô se vô lê. 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 Amém. 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 Então, isso é o nosso esforço, não é que eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso Você está fazendo isso? Sim, nós todos estão fazendo isso E isso é o nosso clássico musical Eu acho que todos vocês conhecem, não me lembram Então, quando eu era um dos anos, eu estava muito favorita E, claro, em Bangladesh, não há nada E nós estamos em Bangladesh, e estamos em Bangladesh Porque é um movimento de linguagem Então, completamente Bengali Eu estava cantando com a criança Então, eu fui para o Barma Então, eu fui para o Barma Então, eu fui para o Mazar Então, é uma das minhas mais favoritas Não, eu fui para o Mazar Então, eu fui para o Mazar Aum. 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 Aaaaaa 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 Amém. 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 que lá e já e lá e 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 It's called Nazrul Giti. And the song she's singing is That if you become my beloved, I will make a gajra out of the stars and tie your hair with it. And I'll make a dress out of the dust of the moon that is shining with that, the moonlight. It's a very romantic song and she's been practicing it knowing that I'll ask her to sing in Bangla. So when I called her a few weeks ago, I said, she started singing more Pia Hobe. Normally I have to bash her to sing it because she's Bangladeshi but a Hindu, Indian, Pandit Jasraj's pupil. Her life is singing all our music and not Bengali's singing music but now she's been doing it. Actually, you've recorded some albums now. Right? One of the songs of Bangla Gana. 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 Amém. 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 Jai engu, hum to lute, jai engu, hae mai, jai engu, hum to lute, jai engu. Ais-i baat kia na karo, ais-i baat kia na karo. Ais-i baat kia na karo, hum to lute, jai engu, hum to lute, jai engu, hum to lute, jai engu, hum to lute, jai engu. Ais-i baat kia na karo, hum to lute, jai engu. Ais-i baat kia na karo, hum to lute, jai engu. Ais-i baat kia na karo, hum to lute, jai engu. Ais-i baat kia na karo, hum to lute, jai engu. Ais-i baat kia na karo, hum to lute, jai engu. Ais-i baat kia na karo, hum to lute. Votê-kini, quei-de-ni, zindegi hai mager Votê-kini, quei-de-ni, zindegi hai mager esse número muro há pacotê Mãe, Mãe, Mãe! Não atrasse não deixe Hoje já não deixe de fazer Hoje já não deixe de fazer Amém. Marçoom rangin é É essa maha Quanto é marçoom rangin é É essa maha Rousnei arishki ki áaj me rájin hai Rousnei arishki ki áaj me rájin hai Kalki kisi ko khabar Kalki kisi ko khabar Jaan jaan Rokte no áaj ki ráate ko Rousnei arishki ki rájin hai Rousnei arishki ki rájin hai Rousnei arishki ki rájin hai Pahilun Bait Rahu Aj Jani Ki Zidhan Pena Karun 海 Harit Zidhan Dijf Dijf Jani U Ha 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 Qu Obrigado.